O que ocorre é que a iniciativa do presidente Lula, ela trata de algo que não é uma aposta para o futuro. Não, nós não estamos examinando o território brasileiro, ainda naquelas preliminares, para saber se ali tem indício de petróleo, de gás, se é viável, se não é viável. Não, não se trata disso. Se trata de você estabelecer um novo marco regulatório para uma área de produção de petróleo que, examinada pela Agência Nacional de Petróleo, examinada pela Petrobras e mesmo por companhias estrangeiras, chegou-se à conclusão que nós temos bilhões e bilhões de metros cúbicos de petróleo no pré-sal. Esses bilhões e bilhões de metros cúbicos do pré-sal é fato dado. Não é uma aposta, não sendo uma aposta com a sabedoria popular, com o conhecimento das causas e dos problemas mais cruciais que o povo enfrenta, o presidente Lula fez quatro propostas ao Congresso Nacional. Uma sobre o marco regulatório, outra que cria um fundo social e um projeto que cria uma nova empresa e também um projeto que trata da capitalização da Petrobras. O primeiro, porque muitos têm discutido que nós nem tiramos o petróleo de lá e já estamos querem dizer o que fazer com o dinheiro que vamos apurar, mas é justamente isso. Se nós não dissermos o que queremos fazer com o dinheiro que vamos ter com o advento dessa riqueza em nossas mãos, acontecerá o que já aconteceu no Brasil, na América do Sul, no Equador, na Bolívia, na Colômbia, que é um país quase sem soberania, porque é monitorado por bases estrangeiras em seu território, na Venezuela, que entregou o seu petróleo quase que exclusivamente para os americanos. Não, esse petróleo nós sabemos onde está, nós sabemos onde está o petróleo e nós queremos que esse petróleo atenda necessidades fundamentais do povo brasileiro.